Alô meu povo, como é que vocês estão? Só de boa? Tá preparado pra ouvir? Então é exatamente isso aqui que eu vou falar pra vocês, rapaziada Chip de modificadores aqui dentro de Gotham Night É um negócio bem complexo, tem bastante informação E eu peço que vocês assistam se você tem interesse em saber como é que funciona isso aqui Que isso aqui é muito bom pra você colocar aí dentro do seu jogo, tá? Eu estou com o game há uma semana, então eu consigo falar com propriedade Como é que funciona os chips de modificadores aqui dentro de Gotham Night, beleza? Primeiro eu vou falar pra vocês o que é o chip Depois eu vou explicar pra vocês as cores, os níveis E aí por último eu explico onde vocês farmam esses chips de modificadores Vamos lá, primeiro, o que é o chip de modificadores? São chips que vão dar um bônus a mais aí no seu traje, no seu corpo a corpo ou no seu alcance, tá? E onde que você vê isso? Aqui no seu inventário Esse aqui é o meu Robin e esse aí são os trajes Isso aí são o que eu tenho no meu inventário, né? Que eu tenho um traje, um corpo a corpo e um alcance que é o estilinguinho dele aí E vocês reparem que em cima do meu nível 7 tem dois slots ali E aqueles slots são pra colocar os chips modificadores No meu corpo a corpo a mesma coisa Em cima do nível 7 eu tenho dois slots E aqui no meu traje, em cima do nível 8 eu tenho apenas um slot E como é que faz pra aparecer esses slots? Você tem que criar o traje de vocês Você tem que craftar, você tem que montar o traje de vocês Pra aparecer esses slots aí Se você não sabe como é que cria traje, como é que farm as peças Como é que farm os chips de traje, essas coisas tudo Eu tenho no canal também explicando detalhado como é que faz Beleza? Só dar uma olhada na playlist aí Mas vamos lá Entrando aqui no traje, como vocês podem ver Eu tenho aí um de nível 70 que eu já criei Que é esse aí que vocês estão vendo Que me dá um slotzinho E eu tenho um monte aqui pra baixo de traje E nenhum me dá os slots Então, ou seja, de todos os disponíveis Somente um tem aqui a capacidade de dar um slot De modificação dos chips, tá? No caso do meu corpo a corpo Eu tenho vários também Tipo de bastão aqui que eu posso criar Somente alguns me dá alguns slots aí Que nesse aqui me dá dois Né? Esse aqui me dá dois E o resto não tem mais nada aqui que me dá nada E a mesma coisa no alcance Então vocês precisam ver quais são os disponíveis pra você E se algum vai aparecer slot ou não, tá? Se alguém vai aparecer o slotzinho pra você criar ou não Beleza? Então é assim que funciona Então é isso que é o chip de modificador São um bônus que você coloca aí no seu traje corpo a corpo ao alcance Vamos falar agora sobre as cores e os níveis, tá? Como vocês podem ver, nós temos aqui várias cores Branquinho, verdinho, azulzinho E o nosso laranjinha que é o heróico, tá? Vocês podem ver que eu tenho o número 7, número 6, número 5 Número 8, número 9 Isso aí são o nível, tá? O nível dele Quanto maior o nível, o mais forte é, tá? E como é que eu faço pra ter um traje nível 7 Azulzinho ou verdinho Você tem duas opções pra isso A primeira é você juntar 4 chips da mesma cor, tá? 4 chips da mesma cor Você vai ganhar um acima, beleza? Você vai ganhar um chip acima Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó Vou tirar minha webcam E vamos lá Vou apertar o Y pra fundir os chips modificadores E aqui, ó Eu tenho 3 7 aqui, tá vendo? De raridade comum Então eu vou vir aqui Vou juntar 3 aqui E vou pegar um do alcance Pronto Olha aí que apareceu Eu tenho a chance de vir 100% Um em comum Que é o verde Eu tô dando pro jogo 4 branco Ele vai me dar um verde, tá? 75% de chance de vir pra traje Por que isso? Porque eu tô utilizando 3 de traje E 1 de alcance Se eu tivesse utilizando 4 de traje Ia vir 100% pra traje Entendeu? Se eu tiver utilizando 4 de alcance Ia vir 100% pro alcance Então você consegue pegar Do corpo a corpo Do alcance Do traje Só que você tem essa opção De não vir pro que você quer Aqui pra mim vai vir Porque eu quero E realmente é pro traje, tá? Então 100% de chance de vir Um nível 7, né? Porque eu estou dando 4 nível 7 Então vai vir um nível 7 Beleza? 75% de chance de vir Um pra traje 25% de chance de vir um pra alcance Beleza? Então é assim Que vocês vão ganhar Um nível acima, tá? Vou apertar aqui pra segurar E ele me deu Um nível 7 em comum Então seja Eu dei 4 brancos Ele me devolveu Um, apenas um Verdinho Que é o incomum, tá? E Edson, mano Eu não tenho 4 brancos Eu não tenho Esses aí Como é que eu faço Pra ter Esses Laranjinha aí Muito brabo? Simples também, tá? Simples assim, né? É só você ir No seu mundo aberto Beleza? Aqui no seu mundo aberto Vindo aqui Nesses baúzinhos Olha a recompensa Que ele dá Ali ele vai me dar Um laranjinha Nível 9 Já Chip modificador E também vai me dar Um chip de traje Também laranjinha ali Que é bem forte Que é o heróico Essa aqui é uma opção Beleza? Pra você conseguir Os laranjinha Tá? É só vir nesse baú Esse baú nada mais é Do que você iniciar Uma corrida aí Em cima dos telhados Vai aparecer umas luzes, né? Assim em cima do telhado E você tem que passar Por dentro dessas luzes Até chegar no final Antes de acabar o tempo E aí você ganha Essa recompensa Outra opção Pra você farmar Né? Esses chips modificadores É com o teu nenhum aqui Mas é você fazendo Os eventos da cidade Tá? Eu vou sair aqui Pra mostrar pra vocês Pronto, agora sim É você fazendo Os eventos da cidade Que são esses triângulos Pequenininhos Tá? Os triângulos maiores Isso aqui também Me dá chips de modificação Chips de modificador Só que eles me dão aleatórios Você pode pegar verde Você pode pegar branco Pode pegar o heróico Eu acho muito difícil Mas pode aparecer também Pode vir o azul Tá? Então é assim que você Farma os chips de modificadores Vindo no mundo aberto E fazendo os eventos Que são principalmente Esses triângulos Aqui, tá? Aqui ele não fala Tá? Os chips Que você pode A recompensa ali Você pode ver Que não dá um chip de modificador Mas durante a batalha Pode ser que algum inimigo Drope pra você Tá? Então é bem aleatório Beleza? Então esses triângulos aqui Eles dão pra vocês aí Chips de modificadores Tá bom? Então rapaziada O vídeo ficou aí Bem longuinho Mas eu tenho que passar Pra vocês detalhado Explicando Como que funciona isso aqui E como que é E faz Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tamo junto É nóis Um abraço Muito obrigado rapaziada Tamo junto Valeu